Com as pedras Armaram-se ladas Querendo ver minha vida no fim Mas nada eles conseguiram Porque Jesus Cristo cuida de mim Mas nada eles conseguiram Porque Jesus Cristo cuida de mim Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Cada pedra que você me atira É mais uma bênção sobre o meu altar Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Quanto mais você me atirar pedras É prova que Deus vai me abençoar Contra mim levantaram calúnias Procurando esfriar minha fé Jogaram pedras sobre o meu caminho Tropecei sorrindo mas fiquei em pé As lutas que pra mim surgiram Serviram para me fortificar Quem me protege é o exército de Cristo Não adianta o inimigo lutar Quem me protege é o exército de Cristo Não adianta o inimigo lutar Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Cada pedra que você me atira É mais uma bênção sobre o meu altar Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Quanto mais você me atira em pedras É prova que Deus vai me abençoar Antes deste mundo ser formado Eu já tinha sido escolhido por Deus Pra trabalhar em sua seara E ser também um mensageiro seu Mesmo sabendo que muitos me odeiam Entrego tudo nas mãos do Senhor O ensinamento que eu recebi É de sempre pagar o ódio com amor O ensinamento que eu recebi É sempre pagar o ódio com amor Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Cada pedra que você me atira É mais uma bênção sobre o meu altar Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Quanto mais você me atira em pedras É prova que Deus vai me abençoar Atirem pedras até se cansar 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 Atirem pedras até se cansar